Olha, os planos em primeiro lugar são que o Ministério da Educação, agora que as negociações sob concurso foram suspensas e em que se passou para 2023 a continuação dessas negociações, é que no entanto os professores não suspendam a sua ação, por um lado, mas por outro lado também não tem sentido neste momento entrarmos em determinado tipo de ações justamente radicalizadas no momento em que se dá suspensa a negociação. E portanto, o que queremos fundamentalmente nesta altura é que o Ministério da Educação saiba que os professores, em relação aos concursos, sobre aquilo é que estão contra. E por isso vamos neste primeiro período avançar já hoje com grande abaixo-assinado a nível nacional, com vigílias nos dias 12, 13, 14 e 15 por regiões em que os professores aprovarão moções com posições em relação à questão dos concursos e também apelando aos conselhos de turma do final do primeiro período que possam aprovar posições semelhantes, portanto, com aquilo que concordam ou discordam. No segundo período, e retomando-se as negociações, como está anunciado pelo Ministério, e conhecendo-se as propostas concretas, até porque neste momento há aqui alguns equívocos, porque o Ministério divulgou um conjunto de perguntas e respostas que em alguns aspectos não batem certo com os projetos que nos fez chegar, portanto, neste momento precisamos muito de ter nas mãos o projeto de crédito-lei, o que é que o Ministério, afinal, pretende fazer. Aí sim, depois, em função disso, nós iremos avançar com um dia D em que iremos pedir a todas as escolas que paralisem durante a manhã para refletir e debater o projeto do Ministério e para decidirmos a luta em função daquilo que estiver. Em cima da mesa está uma manifestação nacional de professores que queremos que seja uma grande manifestação no próximo dia 4 de março, em cima da mesa está o recurso à greve, evidentemente, mas uma greve que mesmo que venha a ser por tempo prolongado nunca irá obrigar os professores a prolongadamente perderem o seu salário, porque não podem, porque não têm essa possibilidade e, portanto, será sempre uma greve, poderá ser por regiões, poderá ser por distritos, poderá ter outro tipo de organização, mas isso vamos também aguardar que nos chegue esse projeto para podermos tomar essa decisão. Para além dos concursos, é evidente que os concursos hoje são importantes, porque a negociação tem estado a decorrer, há outros aspectos que nas reuniões fizemos muitas, muitas, muitas nas escolas, os colegas nos colocam muito. A questão dos salários, cada vez mais reduzidos e muita gente a ter que se deslocar e a ter que ter segunda habitação, a questão dos salários, a questão das carreiras, o tempo de serviço, a questão das vagas, das cotas, a precariedade, os horários de trabalho, a aposentação, mesmo a questão das doenças, estou a falar, por exemplo, da mobilidade por doença, que muitos colegas ficaram de fora, portanto, ou seja, o Ministério da Educação, para além dos concursos, tem que estar disponível para negociar outras matérias e essas outras matérias, ele sabe bem quais são, repetidamente temos colocado nas reuniões, repetidamente tem sido adiado. Obrigado. Obrigado.